Fala pessoal, eu estou aqui para destacar os 4 kits que eu considero diferenciais na DDM-110. Eu vou começar pelo Baby, um kit que simula tambores de medidas menores, muito utilizados recentemente no forró, no sertanejo e outros estilos. O kit solo mexe muito com a coordenação e criatividade do baterista, por ser um misto de bateria e acordes. Como o próprio nome sugere, Complement completa kits de baterias grandes, como Octobans, Pratos específicos, como China, Cowbell no pedal, até mesmo uma caixa no pedal. E o Percussion, que substitui instrumentos grandes de percussão, como um par de congas, e também possibilita que o baterista faça levadas mais completas. Esses foram apenas 4 kits que eu destaquei, lembrando que os 50 kits que vem na DDM-110 são editáveis. Inscreva-se no canal da Michael e fique por dentro das novidades. E aí Achei 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 Obrigado.